Boa tarde galerinha, são 15 horas, hoje dia 12 de dezembro de 2014, estamos aqui na rodovia Régis Pittencourt BR-116, acabei de descer a serra do Cafézal, estou em sentido sul, para casa, sem mudar os planos, não dá planejar muita coisa não, e está bastante calor, 33 graus aqui, a área de litoral, por baixo aqui, perto do mar, está muito calor aqui, dentro do caminhão está fresquinho por causa do ar-condicionado, eu odeio calor, eu tenho um pavor de calor, que vocês nem me imaginam, vai ser um, eu acho que é mais fácil, desde um cachorro que vem com um casaco, com uma blusa, eu tenho um pavor de calor, já pelo fato de ser gordo, gordo já não gosta de calor, né, mas eu tenho pavor, eu sou um pessoal muito caloreto, muito caloreto, eu qualquer coisinha eu estou suando na sombra, não, não como muito sal não, como normal, é porque, é genética mesmo, e eu não gosto de calor, eu não gosto, se dependesse de mim, eu morava dentro da geladeira, eu morava lá em Palmas, lá em Lágeas, São Joaquim, lá é tranquilo, lá já ia ficar bom, eu não gosto de calor, galera, vou fazer esse videozinho aqui só para um comentário aí, gente, eu morro de dó, falo do fundo do meu coração, ó, morro de dó, mas é todo dia, gente, é, vem um monte de mensagem em box aí, dizendo, já iram, tem carteira aí, tem carteira custo móvel, gente, eu não tenho emprego, gente, eu sou empregado, eu não consigo arrumar emprego para os outros, eu não, eu não, eu não, uma que eu não tenho nem tempo de pesquisar, saber de alguma coisa, é, hoje é mais fácil você conseguir algum contato pela internet, gente, já falei, vai no site, acha, não precisa ser transportadora grande, eu não consigo arrumar emprego para ninguém, gente, eu sou empregado, a sua área é seca, não tenho, eu não tenho contato, eu não consigo, eu não tenho comunicação com transportadora, com pessoas, com gerentes, essas coisas, é, com fulano, eu não consigo, se eu conseguir, isso eu arrumava, servido para todo mundo, mas eu não tenho, gente, infelizmente eu não tenho, então eu, eu fico com dó a tudo, mas é, já fiz essa semana lá, quatro vídeos explicando esse negócio sobre oportunidade de estrada. e, não tenho dó, gente, mas não, não adianta, não, eu não tenho condição, não consigo arrumar, não consigo, é, saber onde é que tem vaga, onde é que estão pegando, onde é que contrato sem experiência, onde é que contrato com seis mil de experiência, eu não sou uma agência de emprego, gente, me desculpa, eu não consigo, na internet está cheio de agência de emprego que podem encaminhar, vão atrás disso, gente, eu não consigo, eu só faço esses vídeos aí, que é para distrair, para brincar, para interagir com você, é, trocar ideia, o nome já diz, é diário de bordo de um caminhoneiro, é o meu dia a dia, ali não está dizendo o negócio de anúncio de carga, anúncio de caminhão para vender, anúncio de, 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 para, ou, não sei o que, não está, gente, é somente, diário de bordo de um caminhoneiro, ou seja, é o que eu passo no meu dia a dia, algumas coisas, conversar e tal, é, eu não, deve ter, gente, aí, no Facebook, outras coisas aí, alguma, algum, alguma página específica para isso aí, para procurar emprego, anúncio de frete, anúncio para vender caminhão, anúncio para vender peça, anúncio para, o pessoal está enchendo de anúncios, eu não aprovo, eu já falei, eu não aprovo, porque se alguém chegasse e dissesse, aí, eu tenho um caminhão de fazer frete, eu quero colocar anúncio na tua página, eu vou te pagar pela internet, opa, peraí, aí, 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 a conversa, eu não te ficava, né, o cara nem se dá o trabalho de ler o cabeçalho da página, do que pode, que não, olha só, vai ganhar a fechada, tá bonito ali, do que pode, que não pode, o cara só vai, ó, nem falar comigo, nem pedir para mim, se pode ou não pode, já vai socando anúncio de, é, descubra a senha do Facebook, é, caminhão para vender, peça, é, enfeite de geladeira a três reais, e não sei o que, e não sei o que, gente, não tem nada a ver, e sai com a página, leiam lá, que vocês vão ver, se você tiver uma foto de caminhão, assim, bonito, ou um vídeo que não tenha propaganda, que não tenha link de outras páginas, que eu já falei, que eu não vou aceitar caroneiro na, na comunidade, sabe aqueles caroneiro que tem lá, que vem, ai, curta o meu flogão, curta o meu, meu buzangão, curta, que joga lá, três, quatro páginas, link, ha, 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 aqui não, jacaré, porque eu consegui, ó, com muito sorte, consegui montar essa comunidade aí, conquistar o meu, o meu público aí, então tem alguém que vem ali, querendo socar, flogão, não sei do que, gente, uma ninja, não sei da onde, é, elite da BR, da puta que pariu, é, elite, não sei do que lá, flogão dos ninja, que anda de cabeça pra baixo, flogão dos ninja, que rebolam no meio da pila, ah, sai pra lá, sai pra lá, ah, aí não, anúncio de frete, anúncio de venda de peça de caminhão, anúncio, não tem, não tem, não tem, não tem, vira muita, muita propaganda, o pessoal não quer ver isso aí, quer ver, tem, tem, é legal, mas tem página que é pra isso, procure uma página que seja pra isso, uma comunidade que seja pra isso, então daí fica legal, agora, na minha, na minha, no meu diário, não sei se vocês concordam, eu não vou deixar não, o que você quer ver lá com o ventilador, com isso, com aquilo, não, nada a ver, gente, frete, eu não sou agenciador de emprego, eu trabalho de empregado, eu não sou autônomo, se eu fosse autônomo, talvez teria outro tipo de página, se eu dependesse de ganhar dinheiro com o frete, talvez teria outro tipo de página, monta, pô, monta uma página sua aí, conquista do teu público, é, mudanças e fretes, não sei do que, e vai chamar do povo, mas aqui não, aqui não tem nada pra isso, não é, não é isso aí, entendeu, e, ressaltando, pessoal, eu não sou agência de emprego, eu não consigo arrumar emprego pra ninguém, eu já falei nos vídeos, essa semana, corra atrás, gente, corra atrás, eu não, eu não tenho, eu não tenho caminhão, não tenho empresa de caminhão, eu não sou gerente de nada, eu não comando ninguém, eu não tenho contato com outras pessoas, o que eu sei, o que eu sei de serviço é a mesma coisa que vocês, se eu estivesse procurando emprego, talvez eu dizia, ó, lá em tal lugar estão pegando, lá em tal lugar estão pegando, lá em tal lugar, mas eu não, não consigo, eu não consigo arrumar emprego, então não venho, desculpa aí, não é pra ofender ninguém, pode conversar, tudo de boa, falar, o que perguntar, não tem problema, só que eu não consigo arrumar emprego pra ninguém, gente, coloquem isso na cabeça, eu não, 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 o objetivo da página não é esse, com certeza deve ter comunidade aí que faz isso, alguma coisa assim, mas eu não, a minha comunidade é só o meu dia a dia, o que eu passo durante o dia, falando, falando um pouco de caminhão, de estrada, de rodovia, de segurança de estrada, de paisagem, contar as piadinhas, dar risada, descontrair, ter a gente, é isso, só, não tem mais nada além disso, entendeu, e já tem umas aí que tá achando que até, é, eu posso arrumar emprego lá, não sei aonde, o máximo que eu posso fazer é passar o, 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 o site do RH da Expressador, aí eu não sei, eu não trabalho no RH, eu não tenho contato, posso passar lá, você manda um currículo lá, isso aí não me custa, eles exigem seis meses de experiência lá, pra, pra truque, e, eu sei, liga lá no RH e pergunta, eu não trabalho no RH, o site lá do RH, a dor não posso passar, não tem problema não, não sou metido, se eu souber de alguma outra vaga, aí alguém me pedir, me perguntar alguma coisa, aí é outra coisa, mas eu não tenho, eu não fico procurando serviço, eu não sei das coisas, desculpa aí galerinha, mas é, é real, eu não, não tenho que, eu sou o cara mais sincero que vocês podem ver, eu não fico enfeitando muito não, eu falo realmente o que é, não dá, nu e cru, não vou ficar iludindo ninguém, posso dar dica, posso dar, é, é, experiência que eu faço, o que fazer, o que não fazer, já falei essa semana, já fiz vários vídeos, não seja impreguiçoso, procure vídeos antigos, onde eu falo das coisas, e, vocês parecem que só vê aquele vídeo diário, o que eu ponho todo dia, pessoal que entrou novo aí, ó, vai lá pro fundão lá, vem, não vou ter, deve ter acho que uns 500 vídeos aí, ó, vai vendo lá no fundo lá, os vídeos grandinhos, ó, senão eu vou pôr um vídeo só por dia, e deixar lá uma semana pra curtir, porque senão, um vídeo atropela o outro, eu acho que eu vou fazer isso, eu ponho um vídeo só, e deixo lá durante uma semana, aí quando todo mundo vê, eu coloco o outro, tem que olhar lá pros fundos também, valeu galera, um abraço aí, isso que é uma brincadeira aí, mas é, é incrível, cara, é, é muito, é, é muita interação, é muito gostoso interagir com o pessoal, mas é que tem uns aí que são campeão, viu?